Boa tarde, deputado Valdeque Carneiro, boa tarde, deputada Marta Rocha, boa tarde, não sei se o deputado Renan Ferreirinha já entrou, se tem mais algum deputado, eu estou aqui com a conexão só pela TV Alerta, a gente hoje tem na pauta alguns pareceres, e tem também na pauta a situação do ISERJ, eu queria partilhar com vocês, não sei se vocês já tinham... Oi, tem alguém aí com o microfone aberto. Oi, quem está na administração da página, esse é o microfone abriu. Acho que já fechou. Deputado Flávio Serafini, acho que já somos quatro. Ah, que bom. Então, vamos dar início? Vou aqui abrir aqui a... Boa tarde a todos, Ferreirinha aqui também, gente. Boa tarde, Marta, Valdeque, Flávio. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Ferreirinha, boa tarde Valdeque, boa tarde Marta. É, às duas horas e 36 minutos do início, a nossa reunião da Comissão de Educação da LERJ, com a presença dos deputados Renan Ferreirinha. Então, acho que está mudo, Flávio. Está me ouvindo não, Ferreirinha? Boa tarde pessoal, Ferreirinha, estou ouvindo você. Ouvi a Marta também. Vocês estão me ouvindo? Sim, Valdeque, escuto bem. Você me ouve, Valdeque? Talvez o problema... O Flávio, né? O Flávio está no mudo. Só alertar que às três horas nós temos que encerrar, porque é proibido continuar, né? Exatamente. Pode ser afim? Oi, deputada Marta. Vossa Excelência me ouve? Não estou te ouvindo não, amigo. Deputada Marta. Deputada Marta, deputado Valdeque. Tudo som, tudo som. Agora vocês me ouvem? Não, não, não. Está bem. Não, não, não tem um tom. Aqui, eu estou saindo. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, vocês me ouvem? Desliga o sistema, por favor, que eu vou entrar no celular. Desliga tudo. Olá, gente. Desliga. Olá, gente. Agora vocês... Deputada Marta, deputado Valdeck. Sim, sim. Bom, eu estou aqui na sala 1818, a gente está com o programa técnico, vocês estão online, eu vou fazer a reunião toda online. Então, vamos dar início às 14 horas e 40 minutos. A gente está, dia 14 de setembro de 2022, a gente dá início à oitava reunião extraordinária da Comissão de Educação, com a presença dos deputados Valdeck Carneiro, Marta Rocha e Renan Ferreira. A pauta de hoje inclui pareceres a alguns projetos, vou ler aqui, parecer ao projeto de lei 3718, 2017, o parecer favorável com emendas, projeto de lei 306, 2019, também favorável com emendas, projeto de lei 559, 2019, do deputado Rodrigo Bacelar, parecer favorável com emendas, projeto de lei 2950, 2020, parecer favorável com emendas. Esses foram os projetos que eu relatei. Na sequência, os projetos relatados pelo deputado Renan Ferreira, projeto 2239, 2020, parecer favorável com emenda, e o projeto 3684, 2021, relatado pela deputada Marta Rocha, que é favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão da Pessoa com Deficiência. E, por fim, os projetos relatados pelo deputado Noel de Carvalho, com 2, 4 e 5, 2012, favorável com emenda constitutiva da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário, e parecer favorável com as emendas ao projeto de lei 947, 2015, que é favorável com emendas 1 e 3 e contrário com a emenda 2. Esses são os pareceres. A gente pode caminhar em bloco, ou alguém tem algum destaque, ou alguém tem algum destaque, ou alguém tem algum destaque de algum destaque de algum destaque. Não havendo destaque, então... Comigo, eu vou caminhar em bloco. Ótimo, deputado da Marta. Então, não havendo destaque, a gente caminha em bloco dos pareceres, como voto do deputado Valdeque Carneiro. Eu voto em todos os projetos, acompanhando os pareceres emitidos pelos relatores. Com voto a deputada Marta Rocha. Acompanho os votos dos relatores. Com voto a deputada Renan Ferreira. Também acompanho os votos dos relatores. Eu também acompanho o voto dos relatores. Estão aprovados os pareceres. O segundo ponto de pauta trata a convocação do excelentíssimo secretário de Estado, de Tecnologia do Estado do Rio. Vocês me ouviram aqui pelo microfone? O segundo projeto diz respeito à convocação do senhor secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, João Carrilho, e do ministro presidente da Faietec, senhor Idanil do Campos, para participarem da audiência pública com a pauta do processo de eleição do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente marcou esse ponto porque a gente tem insistido no diálogo com a direção da Faietec, e não tem conseguido resolver o impasse que está ocasionado, que houve uma eleição para todas as unidades da Faietec, inclusive para o Izerge. A diretora que perdeu a eleição do Izerge apresentou um recurso, houve uma apuração inicial que chegou à conclusão de que não há materialidade nas denúncias, e mesmo assim a presidência da Faietec não nomeou a direção eleita e resolveu ampliar novamente esse prazo. Já faz quase três meses que aconteceram as eleições, e ao manter a diretora que perdeu a eleição no cargo, na prática a Faietec está transformando essa diretora numa interventora na unidade que ela mesma dirigiu durante tantos anos. É um cenário difícil, a Faietec não tem dados devido aos esclarecimentos, a gente se preocupa, o deputado Rodrigo Amorim, por exemplo, fez essa discussão em plenário de uma politização da eleição da sociedade escolar, que não deveria acontecer, e a gente precisa de uma resposta da Faietec de por que esse processo ainda não foi concluído. Então, eu trouxe para cá a proposta da convocação dos dois, mas para a gente conversar mesmo e avaliar essa situação. Eu acho que a gente precisa convocar ou o Danilo, ou o João Carrilho, para que deem respostas. Não sei se é necessário convocar os dois, queria deixar aqui a discussão, a nossa proposta é essa, mas queria também ouvir o deputado Valdeck e partilhar com vocês essa nossa preocupação. Bem, deputado Flávio Serafini, eu, como vossa excelência, tenho acompanhado regularmente, de perto, essa pauta. É exatamente isso que aconteceu. Houve um processo eleitoral, na verdade, Marta e Ferreninha, que sabem disso também, em toda a rede Faietec, em toda a rede Faietec, e é preciso reconhecer que, de modo geral, esse processo eleitoral transcorreu sem grandes traumas, foi um processo eleitoral relativamente tranquilo no conjunto das unidades da Faietec. Teve um episódio específico em Barra Mansa, que já foi superado, mas tem um grave episódio, numa unidade que é um emblema da rede Faietec, que é o Izerge, onde, de fato, a diretora da unidade, diretora lá há muitos anos, perdeu a eleição e passou a oferecer vários elementos de resistência ao reconhecimento da sua derrota. e isso suscitou um processo de sindicância aberto pela Faietec, com base em denúncias que essa diretora, que a diretora que foi derrotada na eleição, fez, inclusive chegou a fazê-las, Marta, na polícia. A Faietec abriu uma sindicância. Eu não questiono a Faietec por ter feito isso, feito isso ao contrário. A Faietec não podia se omitir e averiguar o que tinha acontecido. O problema é que a sindicância, Marta e referiria, é uma sindicância que não tem fim. Foi várias vezes prorrogado o seu prazo, não tem conclusão. Enquanto isso, a diretora que perdeu a eleição vai permanecendo numa situação pró-tempore indefinida. e, inclusive, segundo muitos membros da comunidade acadêmica do ISERGE, perdeu as condições, inclusive, de dirigir, porque criou-se uma animosidade muito grande entre ela e as pessoas da Faietec que não votaram nela, não apoiaram, todo tipo de tensão. Então, acho que a gente, de fato, precisa fazer alguma coisa. Lembro que nós conversamos com o presidente André Celiano, que se mostrou sensível ao tema, sensível ao tema. Nós fizemos várias abordagens diretas, eu mesmo fiz, por telefone, pelo menos três vezes, com o presidente Iranildo Campos, que nós conhecemos, foi deputado com a gente, Marta, na legislatura passada, Ferreira ainda não estava com a gente, mas o conhece também. O fato é que ele atende, responde, mas as respostas não são precisas, tem muita coisa ainda evasiva. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. A decisão é, fazemos a convocação já, não fazemos. Se for para votar a convocação, meu voto será favorável. Nós temos só que ponderar aqui. Isso é o melhor caminho, e perguntar para o Flávio, eu estou pensando em puxar uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia para amanhã, para fazer um movimento análogo, que mostra que tem mais de uma comissão na casa, são as comissões que estão acompanhando, interessadas no tema, decididamente a gente não pode silenciar. Ou a gente aprova a convocação, ou a gente aprova algum outro instrumento, prévio à convocação, mas realmente passou de todos os limites. É a opinião que eu tenho. Vocês me escutam? Sim, Flávio. Ah, ótimo. Então, vou até desligar meu celular, participar da reunião aqui só do... Deputado Valdeque, eu queria fazer uma proposta objetiva. A gente já tentou, deputado da Marta, deputado do Ferreirinho, inclusive fazer uma reunião com o presidente aqui da Faietec, para ele esclarecer para a gente o que ele está pensando. E ele tem falado, olha, mas eu não estou pensando nada, eu não quero saber disso, mas na prática virou uma intervenção. Eu gostaria de sugerir o seguinte, que a gente aprovasse uma notificação ao presidente da Faietec, ao secretário, para que eles, em 72 horas, não respondam qual é o prazo que eles têm para definir isso, esclareçam por que até agora não nomearam, quais são os elementos que levam à não nomeação da chapa eleita e que, caso não haja uma resposta, a gente, então, marque essa audiência pública com a convocação já confirmada. Então, eu gostaria de sugerir que a gente aprovasse a convocação com esse adendo de que a gente vai exercê-la, caso não haja uma resposta da Faietec a essa notificação. A ideia de notificar foi a ideia do presidente André Siciliano e, dessa forma, a gente já se prepara para caso a Faietec continue não dando esclarecimentos, a gente realiza essa audiência com a presença do secretário e do seu presidente. Fala, deputado Valdeca Arneira. Só para entender o encaminhamento, que justamente foi essa conversa que a gente fez, eu e V. Exª com o André, então, nós aprovaríamos, nesse formato que V. Exª está propondo, aprovaríamos a convocação, mas antecedida de uma notificação para que o presidente da Faietec forneça os esclarecimentos solicitados pela comissão. Caso isso não aconteça, ou não aconteça satisfatoriamente, a gente, então, adotaria o... faria audiência já com a convocação aprovada. Esse é o encaminhamento? Esse é o encaminhamento. Reiterando, nessa nossa disposição de dialogar, pode ser? Deputada Marta, com a palavra. Não, rapidamente, deputado Flávio Serafini, apenas ponderar que a audiência pública se realize pós-eleições. É uma orientação que tem sido dada pelo presidente André Siciliano. Esse é um tema muito sensível, eu também tenho acompanhado essa questão, concordo com as observações feitas, tanto por V. Exª quanto pelo deputado Valdeck, mas estou de acordo de fazer uma notificação, de já deliberar pela convocação, mas sugerir que essa audiência só seja feita após as eleições. Perfeito. Após o dia 2 de outubro, não é, deputada Marta? Porque são as eleições para a gente. Sim, 2 de outubro. Podemos fazer no dia 3. São as eleições para a gente. Podemos fazer no dia 3. Não, é porque pode ter segundo turno, mas aí nós não vamos estar mais disputando o parlamento, já não vai ter mais nenhum tipo de impedimento de funcionar plenamente. Exatamente. Concordo com V. Exª. Pode ser, deputado Renan Ferreirinha, vamos fazer então esse encaminhamento com esse adendo do deputado Marta Rocha. De acordo. Acho que é importante essa sinalização do parlamento, que estamos atentos, tem situações estranhas acontecendo nisso, e o parlamento também tem que ser respeitado. Então, de acordo. Então, vamos fazer... Deputado Flávio Serafini, eu consulto V. Exª, se seria oportuno que na Comissão de Ciência e Tecnologia nós fizéssemos movimento análogo. Seria sim, com certeza. Perfeitamente. Então, faremos isso. Faremos isso. Então, com mais esse adendo, a gente aprova notificação à presidência da FAETEC e ao secretário de Ciência e Tecnologia para que preste esclarecimentos sobre os motivos da não nomeação que nos dê acesso à íntegra do processo relacionado ao processo eleitoral do Instituto de Educação e que nos coloque o prazo para definição dessa contenda para garantir o direito da comunidade acadêmica do ISERJ de escolher seus dirigentes. Deputado Flávio, me permite a introdução. Na verdade, o que a gente está aprovando, nós estamos aprovando um conjunto de providências que a Comissão de Educação está adotando junto à presidência da FAETEC. Providências iniciando por uma notificação formal e, em sequência, caso o Instituto da Notificação não produza os efeitos necessários, a convocação do presidente para audiência pública. São duas providências conectadas, mas distintas, com o adendo que a Marta fez, que eu concordo, é muito oportuno, que em caso de audiência que ela se realize após 2 de outubro. Perfeitamente. E que essas medidas poderão ser tomadas em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, caso a mesma também as aprove. Então, como vota o deputado Valdeque Carneiro? Voto com encaminhamento, que agora ficou bastante completo, voto com encaminhamento. Deputada Marta Rocha. Voto favorável ao encaminhamento e vou pedir licença para me retirar. Obrigado, deputada. Deputado Renan Ferreirinha. Também voto favorável ao encaminhamento. Também voto favorável, esperando que a gente não precise realizar audiência pública, mas, se for necessário, a gente realizará para garantir a vontade democrática da comunidade do exército. então, obrigado a todas e todos pela presença. Registro meu próprio voto também favorável a essa deliberação de conjunto, da notificação e da realização da audiência pública após eleição. Agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar e não havendo quem queira fazer uso da palavra, considero encerrada a presente oitava reunião extraordinária às 14 horas e 54 minutos. Obrigado.